Oi gente eu sou a Tata e se você ainda não me segue lá no Instagram tá perdendo viu não esquece de seguir se você curtiu também do vídeo não esquece de deixar aquele like e vamos lá que hoje eu trouxe uma coisa de um pouquinho citada pra vocês eu trouxe uma lista das formas mais diferentes eu vou chamar assim tá a fonte vai estar aqui na descrição de onde eu tirei essa lista e lá diz as formas mais bizarras mas não vamos julgar não é mesmo eu só vou chamar de diferente porque são as formas mais diferentes da nossa de arranjar um marido uma esposa um namorado uma namorada um paguete não sei vamos ver a primeira forma acontece na tribo creung tribo creung fica no camboja e olha só como que os pais fazem para suas filhas arranjarem um marido não me imagina os pais constroem um puxadinho do lado de casa puxadinho tipo um quartinho banheirinho às vezes para mulher para menina para filha deles e ali e transar com o máximo de homens possíveis às vezes bem mais de um na mesma noite é que diz nessa tribo é culturalmente comum que as garotas mantenham relações sexuais com maior número de homens possíveis dessa forma elas podem escolher seus maridos com propriedade digamos assim cara que vocês acham vocês acham que um bom marido está associado a esse que vocês acham eu concordo em partes com isso aqui viu só que vamos combinar né que pra nossa cultura aqui do brasil um pouco estranho o pai ficar sabendo que a filha tá ali no puxadinho do lado mandando ver com vários caras eu garanto que se você é pai e você me entende você ficar com um pouquinho de ciúme não é sabe o que eu achei curioso é que fala que entre os membros da tribo creung creung cerca do ano certo entre os membros da tribo creung a poucos relatos de violência doméstica e nenhum relato de estupro olha que louco que os caras eles são comumente é convidados a irem aos puxadinhos das moças para poder transar com elas então isso é que eu não sei o que saiu isso é porque isso aqui significa tipo mandando ver da ali sei lá da onde que eu tirei vamos ver o caso o segundo caso bem curioso é de um regime de engorda na mauritânia a mauritânia é um país da áfrica e lá as mulheres têm que passar por um regime de engorda antes de conhecerem seus parceiros quando eu li eu pensei justo né nada mais justo do que a mulher poder engordar se ela quiser emagrecer se ela quiser mas aí tá se a gente quiser emagrecer o casamento a gente também pode lá não ela tem que engordar e aí fala que é muito sofrido pra elas e que algumas delas passam meses comendo e bebendo muito mais leite do que o normal para poder dar aquela enxadinha porque se elas não conseguirem engordar elas não vão casar olha só por esse esquema de regime de engorda tem a ver com a crença de que as mulheres com mais peso são melhores esposas já rolou isso antigamente aqui no brasil em outros países também mas com o tempo isso foi se passando e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim simplesmente foi acontecendo isso na real né pensando bem foi muito ruim porque daí veio uma ditadura bizarra que disse que nós mulheres temos que ser magras ainda bem que está passando ainda bem que agora a mulherada está se ligando está tocando que cara eu sou o que eu quiser se eu quiser ser magra sou se eu quiser ser gordo sou se eu quiser ser o que eu quiser eu sou se quiser ser forte eu sou problema é meu posso ser o que eu quiser demorou né enfim terceira situação diferente da nossa para se arranjar um parceiro recém-casados não podem ir ao banheiro no borneu gente juro é isso mesmo que você vê que eu moro de lê e sem casados não podem ir ao banheiro fazer suas necessidades depois de casar aqui diz que isso causa azar e eles levam isso à risca mesmo pensa aí pensa comigo que a não tem chance eu ia no banheiro escondido é eu também iria e parece que tem pessoas que fazem isso mas é como se lançasse uma maldição sobre o casamento meu deus do céu que bizarro ainda mais no casamento na festa de casamento que é o que comer um monte né beber um monte a chance da ruim depois do casamento é muito grande então cara que bizarro meu deus é o estranho costume tem a ver com a crença de que fazer o número 1 ou número 2 não pode nem fazer xixi não pode nem fazer xixi mandei vai fazer o que mandei como é que vai hum não dá vontade de fazer xixi eu não consigo número 1 ou número 2 nos primeiros dias de casamento pode provocar o divórcio dos pombinhos primeiros dias como assim fica mais de um dia pode deixar noivo infértil gente alguém avisa pelo amor de deus vai algum médico lá e avisa pra eles que isso não tem nada a ver ai não eu falei que não ia julgar falei que não ia julgar são só formas diferentes de dar certo de encontrar um parceiro uma perceira né então tá então tá beleza vamos para o próximo o próximo são os homens no botão e um ritual bizarro chamado de caça noturna os homens do botão tem o costume de invadir as casas de mulheres solteiras sempre à noite olha que bizarro gente é isso mesmo que vocês ouviram os homens eles invadem a casa das mulheres e as mulheres são obrigadas a transar com eles do nada no meio da noite tu tá lá dormindo chega um cara que tu não conhece invade a tua casa isso acontece até hoje tá falei que eu não ia julgar mas tá bem difícil tá bem difícil tá bem difícil a tradição é comum em todo o país mas teve início de uma maneira romântica romântica aí o romantismo se você não viu meu vídeo sobre romantismo vou botar aqui quando um homem escalou a casa de sua amada para pular a janela de seu quarto e deitar-se ao lado da donzela hoje a coisa já é um pouco diferente os homens saem às ruas zimbando à noite para encontrar qualquer solteira sozinha ah então tá tu tá solteira então tu tem que se ferrar tá correndo risco é estupro tudo bom isso é estupro nossa fiquei indignada com esse desculpa deixa eu voltar para o meu centro aqui juro ui fiquei até arrepiada olha só me irritou me irritou desculpa ó não e fala mais e fala mais peraí e se você acha que a bizarrice acaba por aqui você está profundamente enganado se um homem é flagrado invadindo a casa de alguma moça durante a madrugada ele é obrigado a se casar com ela tá bom há famílias menos exigentes porém que acabam penalizando o invasor com trabalhos domésticos como cuidar do jardim ah tá cara entra na tua casa pra estuprar tua filha e tu faz o que? tu faz o que? tu bota ele primeiro pra se casar com ela como se o casamento fosse um castigo e segundo pior tu bota ele pra cuidar do teu jardim é tá bem difícil tá bem difícil só achar que isso tá diferente da gente tá bem difícil e a quinta e última maneira voltei, voltei pro meu centro a quinta e última maneira bizarra de encontrar ou de começar um relacionamento é se casar com uma árvore mas algumas pessoas na Índia acham que para evitar algum infortúnio cósmico a melhor saída seja se casar com uma árvore achei bom, achei muito bom eu acho que olha, tem muita árvore que é muito melhor do que muita gente por aí foi muito, muito na mesma frase, né? mas cara, achei sensacional esse tipo de ritual não é indicado para todos no entanto, para aqueles que nasceram sob influência do planeta Marte nossa, eu devia ter nascido sob influência do planeta Marte me casaria fácil com uma árvore ela vai ficar o que? muda, né? árvore, muda nossa, eu sou péssima para fazer piada ainda bem que o meu canal não é de humor tá, e aí, me conta vocês já conheciam alguma dessas tradições? ou teu pai faz alguma brincadeira aí para encontrar um genro, uma nora? deixa aqui nos comentários, tá bom? não esquece de me seguir lá no Instagram se você curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele like foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau tchau